E milhares de pessoas foram a passarela do Samba da Capital para conferir os desfiles das escolas do primeiro e segundo grupos nesse fim de semana. Na avenida, a história de Campo Grande, o Mercadão Municipal, festas brasileiras, as quatro estações, muito brilho e felicidade. Todo carnavalesco sabe, os últimos detalhes são finalizados mesmo, é na avenida. Na concentração, as escolas se preparavam para mais um desfile. Fizemos as peças que tem que colocar no carro agora, que trouxemos para cá, para decorarmos o carro e colocarmos as peças. Agora é um trabalho que é um trabalho de pouco espaço e de tempo e é o trabalho que dá o visual para a escola de samba. Enquanto isso, a plateia aguardava ansiosa. Cada um sabia bem qual escola desejava que fosse a campeã. A Carvalho. Catedrático do Samba. O Taquarçu. A Cruzeiro. E foram os pequenos que começaram a festa. Com alegria e entusiasmo, as crianças da escola de samba Mirim, herdeiros do samba, abriram a apresentação. O enredo cantado falou sobre as quatro estações do ano. Já a Unidos do Aerorancho, entrou na avenida falando sobre as festas brasileiras. Com três carros alegóricos, eles trabalharam o tema de janeiro a janeiro, faço festa o ano inteiro. Com a homenagem ao Mercado Municipal, a Catedrático do Samba mostrou que, com esforço e dedicação, tudo é possível. Apesar de ter sido a escola mais prejudicada por causa da chuva de sexta-feira, eles fizeram bonito na avenida. A Unidos da Vila Carvalho pôs em cena a história da capital. A Miss veio como um dos destaques dos carros alegóricos e disse se sentir honrada em fazer parte da apresentação. É um orgulho, é uma cidade que eu gosto muito, então, para mim, de estar sendo a Miss Campo Grande, vir homenageando a nossa cidade, é uma honra muito grande. E a apuração dos desfiles das escolas de samba de Campo Grande será amanhã, às cinco da tarde, na Concha Acústica da Praça do Rádio Clube.